Shark Tank eu nunca vi não, véi Vai conhecer agora Porque você vai conhecer os tubarão agora Caralho, hein, tubarão Você é tubarão Caralho, esse portão, pelo amor de Deus Não, cara Pode ir Vai pegar o carro dele Não Vai deixar ele mesmo? E te leva pra ali depois Mano, rapaziada, agora que nós estamos Só entre os crios aqui, não tem ninguém que quer Lavar dinheiro aqui, não, véi Rapaz Acho que se juntar aqui não lava meia vida disso aí Já vi que vocês é tudo CLT, né, mano, fala aí Beleza, beleza, calma, tá debochando o CLT, mano? Ué, mano, vocês estão com o cara, véi Com todo o respeito Tá debochando o CLT? Já larga aí, mano, essa vida de CLT Vem pra pista, pai, vem viver a vida Paz, é o melhor que tem, né, não? Pelo amor de Deus, cheio de compromisso, responsabilidade Porra Aqui não, mano, aqui a gente vive a vida Gastando e luxando Pelo amor de Deus É que é boa, tá vivendo, pai Faz o que? Hotmart? Market, é... Hotmart Não, é pirâmide, faz tudo, mano Ah, tem vende curso, mano E o Tigrinho? Tigrinho paga muito, tem link bugado se vocês precisarem Tá ligado Tá ligado Mas você manda usar horário também? Hã? Manda usar horário? Mano, tipo assim, aqui a bugada é tipo assim Depois da madrugada e pela manhã, tá ligado? Pode colar o mundo Você pode colocar 10 que sai 20 fácil E não falha, mano Deixa só a gente receber a localização aqui, mano Largou a França pra ser feito de... Ah, não, mano Ô, rapaziada, ô, 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 galera Já vai cortando aí, mano Já vai cortando aí, véi Pra não começar o chat que antigamente não Já vai cortando esses caras aí, pô Meter o pé Ô, ô, amigão Pode meter o pé, ô vacilo Pode pegar teu rumo, ô vacilão Já sai ralando, ô, amigão Não, ninguém... Mete o pé, fi Já te liberei, hein Pelo amor de Deus Deixa eu dar risada em paz aqui Ninguém... Mete o pé Vou rodar, Adi Tô brincando Tá, amor Sim Espera aqui mesmo Tô terminando a ligação Já tamo chegando aí, já, véi? Já, já Quase lá Tá quase Falta lá Essa demora aqui, a gente já deve tá chegando no norte aqui, né? Uhum A gente faz aí, pô, você vai conhecer os tubarão do Shark Tank Pode crer, pode crer Escuta o barulho do meu carro, hein? Fechou Caraca Tô chutando essa mão Escuta aí, mano Tipo... Hollywood... Você cantou também, mano? Tudo enrola, mano Toma! 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 Como era possível que o cara trabalhe em tudo que é tipo e tá pobre desse jeito, mano? Não tem condição, não, mano Tá foda, velho Só pro cara vender curso ele já tem que tá milionário Valeu, Zé Doido, obrigado pelo resub, irmão Valeu, João, obrigado pelo resub também, véi Só força, mano Ah, quanto cê iria nesses seus 13 milhões de sujos aí, mano? Mano, pior que eu vou te falar Meu único objetivo de vida no momento Tá sendo ter dinheiro pra poder deixar meu carro no grau Fora ele... Nossa! Tá Um milhão nesses três aí Você aceita ou não? Um milhão nos três? É, limpa agora Cê acha que cês tão me roubando ou cês tão sendo... É um investimento, mano Não, eu tô... Fechamento, mano Tô negociando contigo, pô De verdade mesmo? De relíquia pra relíquia? É de irmão, mano De reliquinha, mano Reliquinha Um milhão nos três? Cê não tá errada por isso Tá agora na mão Não tá, não tá Mano, tudo ou nada A porcentagem é nós, mano Pegar ou largar? Calculadora 3 milhões Menos 60% Deve ser... Um milhão e oitocentos mil Eles tão... Mais de sessenta por cento, velho 3 milhões Menos 80% Cara, esse cara tá me metendo na faca Tá quase setenta por cento a porcentagem, velho Mano, um milhão e meio não se fala mais nisso Um milhão e meio? Um milhão e oitocentos Deixa eu pensar Um milhão e trezentos e quarenta Um milhão e trezentos e quarenta Um milhão e trezentos não fala mais nisso, mano Um milhão e trezentos e vinte, então hein, vambora Não, um milhão e trezentos Um milhão e trezentos, fechado No prego No prego? Pode ser No prego Ah, no pelo Tá Um milhão e seiscentos e vinte, o que cê acha? Um milhão e trezentos Fechou então Beleza Fechou assim mesmo Cê tem a vantagem de não demorar horas limpando o dinheiro, então Tem esse porém, né? Um milhão e trezentos e vinte Um milhão e trezentos e vinte Um milhão e trezentos e vinte Longe hein, velho Ok, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Cara, se esse carro não subir aqui, eu sou uma sardinha, mano. Puxi! Ah, aqui no coração, cara. Nossa, a distância aqui dava pra vir de bicicleta, pô. Fechou, mano. Próxima vez a gente tem traje de bike. Pode ser? Boa, boa. Na barra, tá ligado? Não, não. Pela direita, cara. Pela direita. Jogar? A estrada aqui tá foda, velho. Tá, mano. O prefeito não quer arrumar. Tô desburacado, ó. O prefeito não arruma. Posso ir no meu prefeito não, mano. Obrigado, meu prefeito. Para com isso, mano. O prefeito é um safado. Mano, tá difícil de respirar aqui, hein, Jey? Vai tomar um ajajá, mano. Relaxa. Segura mais um pouco aí. Quase lá, mano. Beleza, beleza. Consegue? Minha estrada tá esburacada aqui, mano. Tá complicado. Cuidado até a cabeça aí também. Relaxa. Ih, chegamos. Por glória. Por trás? Será que dá? Sabe lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pegues lá por trás. Aqui, ó. Vamos dar o carro dela. Aqui, pô. Deixa o carro aqui, mano. Para com ele. Chegamos, mano. Aí, ó. Ih, um arzinho para tu, mano. Coisa boa. Pensa aí, hein, pessoal. Pensa aí, meu fechamento. Tu é meu brother, mano. Vou dar um arzinho para tu. Caraca, a gente tá ficando com a gente bastante, né? Eu, tá bom. É, você tá com a gente meio dia. Não. Não, não tem. Eu tô. Tá? Fechou, mano. O negócio da RPG, a gente já tá certo, né? Você tem 24 horas para trazer a munição, não é isso? Isso, isso. E essa tablicisão aí? Você não quer dar para a gente, não, mano? Mano, eu quero vender. Eu quero comprar? 15 mil. Não, não. 15 mil não dá, não, mano. Não, a gente tá negociando aqui, mano. Ah, então me passa aí, mano. Tá negociando aqui, pô. O que você acha? 150 mil? 150 mil? 150 mil, pago. Não, não, não. Sem essa de dinheiro, mano. Passa o tablet para a gente, a gente deixa com vida. O que você acha? Eu tentei dar 15, mano. Eu tentei dar 15. Como assim, deixa com vida? Vocês vão querer matar? Ué? Eu tentei dar 15. Ué? A gente não quer que você continue com o tablet, então. Só precisa do tablet, mano. Não, pera aí, rapaziada. Não tô entendendo, mano. Vocês tão querendo dar de esperto ou tá querendo fazer o de otário? Vocês tão querendo realmente o tablet, justo pra quem? Pra gente. Pra gente, pra você. Você sai vivo e não sai com o tablet, simples. Não, então vocês tão querendo roubar o tablet, pô. Não, então vocês tão no direito. Vocês tão com a arma na mão, toma aí, ó. Pode levar. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tá negociando. Obrigado. Achei que... Achei que... Achei que, pô, a gente ia ter que um pouco pra ignorância, entendeu? Exato. A vida tá sempre valendo mais, gente. Achei que a gente ia ter que ir pro outro lado. Agora a gente vai te deixar vivo aí, mano. Mano, tipo, a gente tentou ser um amigo, né? Eu falei, 15 mil. Não, beleza. Passa logo aqui pra ele aí, ô cubi. Não, eu vou te fazer até a boa, viado. Como a pista tá ruim, se tem o pneu por aí, ó. Caralho. Dá pra trocar, mano. Camarada, hein, mano. Obrigado. Ô, e meu carro, véi? Ô, véi. Vai tá lá no seu habitat, mano. Lá na praça. Ah, não. Então fechou. Só força, hein, rapaziada. A gente se vê, véi. Valeu, viu, Pocó? Tamo junto. Até mais. Sucesso aí, mano. Tá faltando passar um negócio pra ele, mano. Nossa. Pera aí, mano. Ô, irmão. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Calma aí. Passe aí, mano. Pera aí. Falta de passar só mais um negocinho, mano. Esquecemos aqui de um detalhe, mano. Aí, ó. Passe aí. Ô, véi. Passe aí, mano. Ordens são ordens, né? Pela amor de... Já, só vai. Pronto, mano. Fechou? Tá saindo, mano? Se não, você já sabe. Mas vai atrás. É. E pelo que eu conto aí, aqui, pra descer o germado é 36. Boa sorte, véi. É. Boa sorte pra você. Tem 24 horas pra entregar munição aí. Tamo junto. Valeu. As duas munição, rapaz. Tchau, mamãe. Tchau, tchau. Tem 24 horas. Tchau, tchau. Caralho, só preciso de um casal Num fogo máximo Subir aqui e colocar um Dark Provavelmente tu vai morrer pra onça ainda Não é possível 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto